Todos nós já fomos instrutores em algum momento, tenho certeza, a Isabel e a Lívia, nas atividades delas, já foram instrutoras, o Zagonel já é um professor reconhecido de muito tempo, mas mais do que isso, todos nós fomos, somos, estamos e estaremos por muito tempo como alunos, a vida é essa, eu acho que a vida que vale a pena é que você seja constantemente um aluno. E como um profissional que nessa hora de atuar como aluno deve proceder para obter um ganho substancial na hora de fazer um curso, um treinamento, uma preparação para a utilização dessas ferramentas, né? E aqui a gente já vai abrir, porque aqui a gente já vai abrir para algumas discussões de fontes diferentes e tudo mais. Quer começar, Zagonel? Começa por você agora. Não, então, mudou um pouco, o aluno de hoje, ele tem que pensar muito nos resultados que ele vai atingir, nos resultados que ele vai buscar, né? Não é só o diploma, o diploma não faz o profissional, acho que a Lívia e a Isabela discutiram isso muito nas lives anteriores, né? Não faz, o que faz é o que eu vou fazer com isso, né? Então, o perfil desse profissional, ele tem que mudar, ele tem que buscar aquilo que realmente vai trazer um crescimento, uma evolução, ele tem que entender isso. Só fazer o treinamento não vai dizer que ele vai ser um bom profissional, vai ser a vivência dele e a vontade dele de buscar uma experiência nova, uma experiência enriquecedora e assim por diante, né? Então, dizer que vai ser um black belt só porque fez o curso, eu tive vários colegas que fizeram treinamento e não tiveram sucesso. não estavam enganjados, não estavam focados, não estavam vivenciando isso, não entenderam, nós falamos muito aqui no Lens e Sigma, a filosofia, precisa vivenciar isso, né? Precisa entender e vivenciar esse novo mundo, né? Que estamos vivendo, que é a eliminação, a busca pelo desperdício zero, né? Então, tem que vivenciar isso. Esse é o novo perfil desse aluno, buscar informações concisas que tragam valor agregado para a sua vida profissional. Muito bom, muito bom. Já tem gente comentando aqui, a gente já vai jogar no ar. Isabelle, qual é a sua visão sobre isso? Como é que está o perfil do aluno hoje? O que você acha? Se tem que mudar, se não tem, se está tudo bacana? Hoje, a gente tem sempre aquelas pessoas que só estão buscando ali um certificado, né? O que eu sempre afirmo que não quer dizer nada você ter um certificado, principalmente como Black Belt, porque se você conseguir um cargo, tudo bem, você pode até conseguir um cargo por ter a certificação, mas na hora de você provar realmente na prática, trazer retorno financeiro, trazer retorno de produtividade, se você não tiver feito um bom aproveitamento do conhecimento e do curso que você fez, não vai valer de nada, né? Na hora, ainda vamos ver, é que o pessoal sabe realmente se você efetivamente pode exercer esse papel na organização, né? Que é um papel bem importante. Além disso, eu vejo que as pessoas ainda não aproveitam o suficiente o conhecimento dos professores e essa experiência, sabe? A questão de você trocar ideia, a questão de você pedir sugestão, levar cases, foram a... quando eu mais agreguei realmente foi quando eu precisei perguntar o que eu faço aqui, o que você me diz. Agora, inclusive, a gente está fazendo o projeto para finalização do curso e é quando eu mais tenho que correr atrás realmente das informações e o apoio aí dos professores é essencial para dar essa segurança, a gente tem que aproveitar isso, né? Enquanto a gente tem alguém do nosso lado que a gente pode se apoiar para conseguir, né? Ter essa segurança e ter os melhores direcionamentos, eu acho que é bastante agregador. Outra dica, né? Que eu dou e outra coisa que me agregou muito é a questão de você conversar com os colegas, né? Ali, quando você está fazendo trabalhos, quando você está conversando com o pessoal, você conhece diferentes cenários, né? E isso também te abre a cabeça e te traz aí mais conhecimento, né? Então, outra coisa também, já aproveitando, é a questão da leitura. Eu demorei um pouquinho para anotar que precisava dessa pesquisa, que eu precisava fazer leitura. Até nos primeiros meses de curso, eu não conseguia absorver ainda completamente o que que era o Lean Six Sigma, como que isso ia acontecer. A gente tinha muita dúvida, né? Mas só de você começar a ler e buscar cases, já te também abre bastante aí a mente para você se sentir mais seguro e para você entender certos conceitos que às vezes na hora você não consegue, né, absorver. Muito bom, muito bom. Lívia? Então, é muito do que o professor Sérgio e a Isabelle comentaram. é a distância da teoria para a prática, né? Então, a teoria, ela é mais fácil porque você pode decorar, você pode, né, achar que entende. Mas só quando você coloca a mão na massa, você consegue tirar a prova real se aquela teoria que você acredita, que você sabe, você realmente sabe. A Isabelle falou bem, né, então, utilizar esses recursos, né, que são principalmente os professores, é uma dica, assim, de ouro, né? E aí, muito dessa parte, eu acho que tem que deixar a timidez de lado. Não ter vergonha de perguntar, porque às vezes a gente fica um pouco acanhado, um pouco tímido, né? Poxa, será que a pergunta não é muito boba? Mas é melhor você perguntar para um professor ou para um profissional que está ali do teu lado do que você colocar um projeto em execução e lá no final você descobre, poxa, se eu tivesse feito aquela pergunta simples, eu não teria, não estaria precisando enfrentar todo esse problema que eu estou agora. Então, eu acho que muito do perfil de aluno, né, e eu me incluo nisso, eu acho que os maiores ganhos que eu estou tendo é aproveitar todas as oportunidades, por mais que eu ache que não está no meu perfil, por exemplo, as lives, né, que você tem tomado à frente, Wanderson. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, mas, poxa, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que é. Me abriu também a cabeça para muita coisa, né? Às vezes a gente coloca um espaço muito grande entre nós e um professor, mas, no fundo, né, somos todos profissionais, é muito do que acho que o professor Sérgio, o Goulart, que comentou sobre hierarquias na live dele, juntamente com você. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma e pensar que, na verdade, todo mundo ganha, né, o conhecimento, ele só se multiplica. Então, acho que o perfil do aluno é não ter essa timidez, encarar, vamos para frente, né, vamos para a vida, e também ler bastante, né, porque a gente não... A gente não pode só ir lá e participar de uma aula e achar que a mágica acontece, né? Você tem que tomar a frente, você tem que ser um pouco... Ser protagonista do seu objetivo também, né? Então, é muito importante. É, até porque na pirâmide de conhecimento, né, de retenção de conhecimento, isso é muito trabalhado, né, foi uma pesquisa forte, feita muitos anos atrás, e aí diz, olha, se você só lê, tua percepção é X, se você só ouve, sua percepção é Y, né? Uma grande pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que nos treinamentos, na maioria dos treinamentos, onde não tem a parte escrita, ou o pessoal não lê, e vai só para o treinamento, assiste o treinamento, depois vai embora, um mês depois, quando vai se fazer um teste daquilo que foi visto lá um mês atrás, eles percebem que a média de retenção chega entre 6% e 8% do conteúdo que foi passado, realmente passado durante os treinamentos. Então, a gente precisa realmente ter várias pontas e é bem nessa linha. Você tem que ser dono do negócio, você tem que puxar a responsabilidade para você e fazer acontecer. Tchau. 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 Obrigado.